Olá amigos, mais uma vez estou aqui diante de vocês para agradecer a entrada da sua família na minha. Agradeço a todos o privilégio de recebê-los aqui na Corifita e desejando a todos que a cruz que soma como mais na nossa vida esteja presente a cada dia desse ano que está por iniciar e vamos receber esse Cristo no nosso coração como soma. Obrigada por tudo. Um Feliz Natal a todos e que a rotina de 2016 seja de paz, amor e muita lealdade entre os homens. Obrigada.